O corpo da prefeita de Coremas, no Vale do Piancó, Francisca das Chagas Andrade de Oliveira, conhecida como Chaguinha de Edilson, foi sepultado na noite desta terça-feira, no cemitério da cidade, sob forte comoção. Chaguinha morreu em decorrência de complicações da Covid-19, em um hospital particular de João Pessoa, na manhã desta terça-feira. Aos 62 anos, Francisca das Chagas era natural da cidade de Pombal, no sertão da Paraíba. Com seu falecimento, assume o mandato em Coremas o vice, Irani Alexandrino, do Republicanos. Vamos! Aos 62 a... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.